Olá, como falamos em postagem anterior, hoje nós vamos ver a greve geral do Rio de Janeiro de 1917 em solidariedade à greve geral do estado de São Paulo. Dois dias depois que os operários de São Paulo chegaram a acordo com o patrão, estourou a greve geral do Rio de Janeiro. 16 de julho houve um acordo em São Paulo. No dia 18 de julho um marceneiro, um operário marceneiro, declarou o estado de greve em solidariedade aos operários de São Paulo. Na fábrica que ele trabalhava havia 180 marceneiros, 180 trabalhadores e apenas mais três seguiram ele. Entretanto, de tarde, uma outra fábrica de imóveis com 150 operários entrou em greve. No fim de dia, mais cinco fábricas haviam aderido ao movimento grevista. Isto foi no dia 18 de julho. No dia seguinte, no dia 19 de julho, a Federação Operária do Rio de Janeiro lançou um manifesto declarando o estado de greve e, nesta declaração, havia a seguinte frase, que é de uma atualidade impressionante, para sairmos do estado de apatia criminosa em que nos encontramos debaixo da mais vergonhosa das explorações. Atualíssimo, né? A greve prosseguiu e no dia 22 de julho foi a vez dos operários da construção civil. Entretanto, pelego sempre existe. E naquele mesmo dia, os sindicatos, os estivadores, o sindicato da estiva, correu atrás do chefe de polícia da época, Aurelino Leal, que graças ao seu brilhante serviço prestado ao sistema e ao governo de Vincenzo Láubraes, mais tarde, depois de morto, veio dar nome numa cidade do interior da Bahia, Aurelino Leal. Pois os estivadores, o sindicato, o pelego dos estivadores, correu ao chefe de polícia para dizer, não, não estamos aderindo a esta greve de baterneiros. Entretanto, no dia 23 de julho, já eram mais de 50 mil operários e trabalhadores em greve no Rio de Janeiro e aderiram a eles mais 20 mil metalúrgicos. Na mesma noite do dia 23, foi a vez dos entregadores de pão e dos alfaiates aderirem também à greve geral no Rio de Janeiro. Os trabalhadores da indústria têxtil América Fabril entraram em greve também, exigindo 30% de aumento e escolas para as crianças. Foram seguidos pelos trabalhadores da indústria têxtil da fábrica Aliança de Tecidos, que exigiam, além disso, o fim dos castigos corporais. Para vocês terem uma ideia, os patrões tinham o direito de bater nos trabalhadores. Não estamos longe disso voltar a acontecer. No dia 24 de julho, os grupos de operários corriam pela cidade incitando a greve, conclamando a greve, parando diversas fábricas, indústrias, comércio. E aí eles foram reprimidos deles pela polícia. Aí a polícia jogou carga pesada em cima deles. Foi pior. Aumentou a vontade de luta. Portando bandeiras vermelhas, eles gritavam por todo o Rio de Janeiro. Abaixo, capitalismo, viva a greve. No dia 25 de julho, o chefe de polícia, a polícia como sempre acha que pode resolver isso com um decreto, proibiu as manifestações, proibiu a greve, declarando que os grevistas estavam a serviço dos anarquistas. Que a greve só tinha um objetivo, destruir a pátria, destruir a ordem e a família. Que era um grupo de baderneiros. Sempre o mesmo papo. No dia 26 de julho, o exército, afinal, chamaram o exército. O sistema, quando se vê falido, apela para o exército. O exército entrou a proteger a Companhia das Docas e a Companhia de Força e Luz, a Light. A Federação Operária do Rio de Janeiro declarou neste momento que todos os operários do Rio de Janeiro estavam em uma greve. Nem todos haviam os sindicatos pelegos, como o dos marítimos, que correram ao chefe de polícia a lamber-lhe as botas e a declarar que os 40 mil marítimos do Rio de Janeiro não apoiavam aquela desordem. Porém, no dia 27 de julho, em reunião entre operários e patrões, promovida pelo próprio Aurelino Leal, começaram os acordos e os operários foram vitoriosos. Conseguiram um aumento de 10% nos salários, redução da jornada de trabalho para 56 horas, vocês imaginam, eram mais de 56 horas de semanais de trabalho. É bom, sobretudo, que os pobres de direita saibam que as conquistas trabalhistas e os benefícios sociais não foram benesses de governos, foram conquistas de muita luta, de muita morte, de muito sangue dos trabalhadores brasileiros já no início do século 20. A greve foi vitoriosa? As demais reivindicações seriam mais tarde consolidadas pelo Congresso Nacional? E conseguiram, inclusive, o compromisso de que nenhum operário grevista seria demitido. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a repressão aos líderes grevistas de São Paulo, aos líderes da greve de 1917. É sempre bom, é muito importante conhecer o passado. Quem não conhece o seu passado está fadado a repetir erros no presente e a construir um péssimo futuro. Um abraço. Gostou? Então não fique de braços cruzados, dê seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.